Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimato. Galera, hoje vou mostrar pra vocês, ó, compramos um forno, fomos lá na rua, eu e a esposa, que eu tava viajando, tava pra Minas, né, aí passou o dia das mães, eu não pude dar o presente de ela, eu cheguei aqui, aí eu comprei o presente, e o presente foi esse aqui, ó, forno, um forno elétrico, e eu vou mostrar aqui, abrindo a caixa pra mostrar pra vocês, viu? Aí, gente, tudo bom? Voltei de novo no canal, sejam bem-vindos aqui pra estar conosco, novamente, e esse presente aqui que ele me deu é um presente atrasado, né, o homem tá lá longe, a mulher tá aqui, aí ele me deu um presente atrasado, mas é um presente bem-vindo, que eu sempre tava já namorando no celular, e espero que seja bom pra mim, pra nós, né, de casa, pro nosso conforto, né, porque o meu fogão tá mais pra lá do que pra cá, gente, pra falar a verdade, meu fogão não tá muito legalzinho não, Mas mostrando meu fogão aqui pra vocês, ó, deixa eu olhar aqui, rapidinho, meu fogão, gente, repara não que tá baguncinha, gente, meu fogão tá aqui, cê tá vendo? Isso é uma marca Atlas, a marca dele é Atlas, eu tenho ele desde que, ó, eu não tinha nem, a gente nem tá namorando junto, né, João? Não. Não. Porque com três meses de namoro, gente, ele já queria morar comigo e tentou de comprar o fogão, e o fogão tá aqui, só que, tipo assim, o forno, quando você vai assar alguma coisa, ele fede a gás e eu fico morrendo de medo, então, a gente resolveu comprar o forninho, né, graças a Deus, Deus deu essa oportunidade, essa atenção pra gente, e espero que vocês gostem do vídeo, e a gente vai usar, né, passar um bolinho pra vocês verem, e espero que vocês gostem do vídeo. Bora lá ver o forno? Agora eu abri o, o, a caixa, pra mostrar pra vocês o forno. Gente, e esse forno aqui, antes de eu começar a abrir, esse forno, ele é da mesma marca, do tanquinho que eu já tive e da máquina que eu tenho hoje, que é da marca, a gente fala Miller, né, só que é Muller, tá escrito Muller, da marca Muller, e é muito bom. Bom, então, pra quem não conhece essas marcas, gente, é uma marca muito boa, eu te falo de verdade, que, tipo assim, eu super recomendo vocês usar, entendeu? Então, quem quiser comprar um dia, a máquina tem dois anos que a gente usa, nunca deu defeito, muito boa. E agora a gente vai usar o, o forninho, né, e espero que vocês gostem do forninho, eu, então, vou amar, porque eu já tava babando, né, nesse forno, eu já tive um tempão, gente, porque eu tava querendo esse forno, pensa. Dormia, acordava, olhava o celular, eu dormia, eu dormia, eu dormia, eu dormia, eu dormia no forninho. Então, gente, Deus me deu essa bênção de ter seu forninho hoje, e eu glorifico a Deus muito, muito por isso, e por vocês também, que tá assistindo o João, né, espero que vocês continuem dando seus likes aí, gostando do vídeo. Se não gostar, também comente. Se gostar, então, vixi, comunica pra mais pessoas, né, pra o canal evoluir, crescer, entendeu? E vamos lá, então, abrir a caixa. Olha só o meu forninho, gente. O fornão, né, tem 44 litros. Gente, eu não esperava ter 44, eu tava pensando 36, 40... Aí, gente, eu vou tentar colocar ele nesse espaço aqui, hein, eu acho que não vai dar, não, hein. Será que eu vou medir? Eu acho que, vamos lá. Vou medir? Foi a conta, galera. Foi medido pra aqui, ó. Pera, foi a conta do nosso armarinho aqui, gente, ó. Gente, eu não vou apaixonar. Foi medida. Ó, não pode nem mexer um pouco com ele, ó. Colocar aqui, ó, que tá bem grudado. Colocar até um papel aqui também. Colocar um plástico aqui, ó. E colocar um plástico pra produzir aqui também. Porque foi a conta. Um papel lindo. Não, velho. Muita conta. Aí, galera, ó. Só pra você ver, ó. Mas foi a medida, a continha mesmo. Ela tá toda feliz aqui com o forno dela. E eu vou mostrar pra galera aqui logo, né, nesse primeiro vídeo, a função do forninho aqui. Gente, olha só. Vou começar a abrir aqui. Não, vamos ver de fora, né? A marca é Müller, né? Como todo mundo conhece. Então, ele tem, ele é de 44 litros. Só que aqui não vim marcando só o que ele falou que é. Eu acho que aqui na caixa tem. Né? Não tô vendo ali, mas é 44 litros, ele falou. É enorme, gente. Dá pra passar um frango inteiro aqui dentro. Pensa. Aí, tem esse time aqui. Esse tempinho aqui, ó. É o tempo em que você vai querer que assa o seu bolo, o seu frango. Entendeu? É a temperatura aqui embaixo. E aqui é o tempo. Então, a gente vai girar aqui. Como é que a gente faz pra girar isso? Será que ele gira? Ah, gente, legal. Olha só, que legal. Esse botãozinho preto aqui, tá vendo? Ele não gira. Eu pensei que ele girava. A gente girava, vira, girava. O botão ele girava junto, não. Só vai girar esse cinza aqui, ó. Ó. Um exemplo, ó. Tá vendo? Girei. Então, a gente vai colocar o tempo aqui que a gente quiser. 40, 50, 10. Não importa. Né? Então, ele vai ficar continuando no mesmo exemplo. Eu coloquei no 30. Ele vai ficar aqui no 20. Esse 20 aqui, ele vai permanecer... Permanecer, menina. Ele vai permanecer no 20 até dar o tempo. Quando... É, filho. Ele vai voltando sozinho. É. Ele desce. É isso mesmo, gente. É porque eu não tenho forno. Gente, eu tô feliz. É porque da minha mãe... É porque da minha mãe... É porque da minha mãe... Ela tá me afastando. Gente, é porque minha mãe tem um... Minha mãe tem um... Britânia, que eu usei esses tempos atrás, né? Pensa. Da minha mãe demorou uma hora e pouco. Ela tá um pouco. Eu tô tão feliz comigo que eu tô perdida. E o que te explica pra vocês? Mas é isso mesmo que meu bem falou. Né? Se você colocar em 70 aqui, ele vai girando, girando, girando. Ponto. Acabou. Assou. E aqui é a temperatura que eu vou colocar. 50, 100, 120, 150, 200, 250. Isso aí. Por diante. Foi legal. A temperatura máxima desse forno é 300 graus. E o tempo máximo é 2 horas de passar, tá? É. 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20, 120 minutos mesmo. Isso aqui é minuto. É minuto. Deixa aí nos comentários, galera. Pra quem já tem esse fornil aqui. Tá terminando. Tá falando o que que é? Gente, eu não sei. Eu tô perdida. Ela tá falando que é 1 hora e 20. Não, isso aqui é 120 minutos. Gente, é porque eu tô tão feliz. 120 minutos é 2 horas. Gente, eu tô feliz. Eu tava babando esse neogênico. E ele tem a luz. Liga a tomada, vem pra ver. Como que eu vou ligar assim? Ó, galera. Tem um impasse aqui, ó. A tomada. Eu vou ter que fazer uma adaptação. Igual eu fiz lá na máquina. A tomada. Ela é de 3 pontos. Vou mostrar aqui pra vocês. É de 3 pontos. E a nossa tomadinha ali no fogão, ali, ó. É só de 2. Mas tem nada a ver, não. Eu vou adaptar rapidinho. Igual eu ia por dentro do forno aqui, ó. Super grande. Nós já ia acender ali, mas... Gente, ele tem luzinha. Não é todos que tem a luzinha, não, tá? Esse aqui, ó. Não sei se é o único. Mas esse aqui, o Miller, o Muller, né? Ele tem a luzinha. Gente, deixa eu falar outra coisa. A maioria dos fornos que vem, eles não tem essa bordinha aqui. Gente, vocês estão vendo essa borrachinha aqui? Essa borrachinha aqui é de proteção. Tá vendo? É uma proteção que tem nela igual o forno. Igual os fornos fogão, né? Tem. Então, isso aqui, ele assa mais rápido. Os outros fornos que eu vi na loja, não tem essa vedação aqui, ó. Nessa borracha, ela não tem. Esse aqui tem. Então, por esse motivo, eu escolhi esse forno. Não foi, ah, porque é bonito por causa... Não. Porque eu preferi esse aqui por causa da vedação. Entendeu? Igual eu tô falando pra vocês. Da minha mãe, é marca Britânia, 40 litros. E eu demorei muito tempo pra assar o bolo. Eu acho que é porque o ar tava saindo pra fora. Esse aqui não. O rapaz me explicou da loja, né? E ele me explicou que esse aqui realmente veda. Por esse motivo, eu comprei. E também porque eu gostei, né? Sempre quis informar. Então, deixa eu explicar pra vocês. Aí, tem a grade aqui, né? A gente pode colocar em... A altura que a gente quiser aqui. Né? E aqui, gente, deixa eu falar pra vocês também. Gente, vocês estão vendo esse negócio aqui? Esse aqui é o ferrinho, né, João? A resistência. A resistência, eu não sei falar o nome. A resistência, entendeu? Que tem aqui em cima. E os outros... Tem aqui embaixo. Só que esse nosso aqui, tá vendo? É igual forno de fogão. Fogão. Olha. Tá vendo? Tirando? É igual forno de fogão, ó. Você tira, você limpa. Tudinho. E os outros não. Tem só isso aqui. Tem em cima e tem embaixo. Tá vendo? Essa resistência aqui. Aí fica que negócio muito visível, né? Esse aqui não. Tem esse negócio aqui, ó. Essa... O que é isso aqui, Fabrinha? Um alato, um protetor, alguma coisa. Eu não sei o nome. Protetor. É. Do forno. Entendeu? Aí fica show de bola, cara. Eu amei. Nossa, eu gostei demais, gente. Pensa. E, gente, pra terminar aqui, eu tô com... Com guia, né? Com o livro do guia, pra gente ver como é que funciona, né? Pra gente não se perder na hora, né? Então, depois a gente vai fazer um bolinho aqui pra vocês verem como é que fica esse bolo. Com o tempo que vai gastar aqui no forno, né? E vamos lá, né? Espero que vocês continuem assistindo o nosso vídeo, né? Eu estou aqui de volta de novo. E espero que vocês gostem. E deixem um like. E um beijinho, um abraço pra vocês. E fiquem com Deus. Então, é isso aí, galera. Vamos ficando no vídeo por aqui. Nosso forninho. Eu vou adaptar ali a tomada. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Eu mostrando ele aqui já ligado. E nós assando, colocando aqui pra funcionar tudo direitinho. E não esquece de deixar o seu like. Deixar os seus comentários. Se inscrever no canal se não for inscrito. E compartilhar o vídeo aí, pra divulgar pra mais gente. E vamos aqui. E vamos ficando por aqui. E até mais. Um beijo. Fui. 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 Obrigado.